Não tivemos empates aqui. As cédulas foram distribuídas, todo mundo votou. Mas pedimos disputa, analisa, analisa, hein? E eu voto a voto teve. Voto a voto. Em quase todas as categorias, inclusive. Dá pra ver pelos xizinhos. Você vai anunciar essa? Eu vou anunciar essa. Essa foi uma que o primeiro e o segundo lugar ganhou por meio nariz. Meio nariz, exatamente. Melhor show do ano. O show do ano é assim. São camaradas conhecidos nossos, ou do site, ou os frequentadores das segundas autorais do Caio B. Que fazem temporadas de shows, fazem shows em outros lugares. E levam o nome do Caio B junto também. Ah, estamos no Caio B. Ou alguém comenta. Sempre surge um comentário. Ou um away qualquer ali no site, ou nas nossas segundas. Olha lá. Chegou. Você tá meio louca. Fala no meu. Eu faço escadinha. Para de graça. Não, é que ser caiobista é uma coisa meio que vira um carimbo, né? Mesmo que o cara tenha que se desvencilhar, não consegue mais. Esses meninos... Exatamente. Eles foram carimbados. Porque um cara... Mas a gente quer que eles sejam carimbados. Exato. Eu fui num show um dia deles, um show deles, e o dono que vai falou... Meu, eles estão no Cariubi, né? Quem mais é do Cariubi? Aí ficou difícil, né? Eu faço assim, toda semana tem alguém que tá no Cariubi que faz show na tua casa. E o primeiro show do ano vai parar, ó... Roça Nova! Merecidamente, disputaram só a palco. Com o seu Afonso, já era a hora. Foi difícil, eu não tenho, hein? Ganharam pelo cabelo. Os cabelos são mais compridos. Os gostosos! Lindos! Quem não sabe por que o show do ano, eles fizeram uns 200 shows ao vivo esse ano, igual a qual o Senar, você também fez. E vários de nós estivermos nos shows deles, assim, realmente é um show que eu recomendo, senhores programadores e todas as cidades presentes no Brasil, que esteve... Ai, Chico! Seja breve. Não, eu queria só agradecer muito a todas as pessoas que frequentam, que frequentaram o Cariubi desde o começo. É um orgulho pra gente ter participado no começo, ali, logo no comecinho do Cariubi. E ter surgido ali, por um amigo nosso, que foi o Milton Gostamante, o Lado Lima, caras que ajudaram, assim, a nossa carreira. O grande amigo Zé Rodrigues também, que foi um cara maravilhoso pra todo mundo aqui, que tá presente. Esse prêmio aqui é de todos nós, porque sem vocês a gente não faz show pra ninguém. Muito obrigado, de coração. Um prazer de sempre estar junto com o Cariubi, no que a gente puder fazer, vocês sabem disso. Sempre contem com a gente. Eu vou passar o mundo de dar conta. Deixa eu falar mais uma coisa. Agora, você falou que a gente fez show pra caramba no ao vivo? Não começa de novo. Agora nós estamos lá, sextas-feiras. Então agora não tem mais desculpa. Pessoal, não tem como falar que no dia seguinte a gente tem que trabalhar pra você. Foi 2011 ao sábado. A balada ficou forte agora, depois do show vai virar toots. Então, programação nova, músicas novas. Muito obrigado. E tchau. Eu gostaria de convidar aqui ao palco uma pessoa muitíssimo querida do Cariubi, que dá várias ideias pra gente, às vezes dá umas duras também, pra entregar alguns prêmios aqui com a gente. Um querido, Carlos Sareca. Ele que foi o Pocketeiro do ano de 2008, o premiado do Cariubi, ele vai pegar dois prêmios. Dois? Um do Pocketeiro do ano, ele vai passar a faixa de rainha do Cariubi. Rainha do Pocketeiro do Cariubi. Gente, é um prazer estar aqui. Vocês sabem que eu adoro o Cariubi. Foi aqui que eu comecei, inclusive, como garçanete. Eu e Nani People. Nani People começou aqui, queridos. Vocês sabem que o Piu Piu tem muita história. Fala, amor. Então vamos apresentar agora, vamos... Vamos... Isso. Vamos apresentar agora, então, a entrega do prêmio de melhor Pocket Show de 2009. Pode falar os indicados, não? Pode. Os indicados ao prêmio de melhor Pocket Show foram... Zé Alexandre, Beto Furquim, Ricardo Moreira, Ari Reis, Banda Mandau, Laerte Sarrumor. E o prêmio de melhor Pocket Show vai para... Zé Alexandre, Beto Furquim, Ricardo Moreira, Ari Reis, Banda Mandau, Laerte Sarrumor. Ele não está, mas pode estar nos assistindo, porque nós estamos transmitindo para todo o universo. Então, Zé Alexandre, onde quer que você esteja, receba este prêmio, que será enviado para o seu lar, em breve. Alexandre, recebemos, então, por você, parabéns. Gente, é pão ou pão? Então, esse prêmio... Ah, compositor do ano. Esse também, a disputa foi ferrenha entre três compositores. Um deles é o Cado, que acabou de se apresentar aqui. Bárbara Rodrigues. E o vencedor deste prêmio, deste ano de 2009, é... Vlado Lima. O viado também é o da Prima, que a gente entrega o prêmio na semana que vem. Parabéns ao Vlado Lima por ter comprado mais esse prêmio. Foi votação mesmo. Estou tudo sério aqui, pessoal. Eu não vim para estragar a festa. Não estão entregando ninguém, né? Depois a gente resolve lá fora esse assunto. Hum, tem um hotelzinho barato aqui do lado. Obrigada, Karek. Vinte reais, e eles dão o cinto mesmo. Vamos lá? Eu quero saber se você vai cantar pra gente hoje. Olha, o seu lar. Pode ser. Obrigada, Karek. Obrigada. Obrigada.